Quando eu comecei essa live, eu falei pra vocês que o grão de trigo, ele é tirado do germe de trigo, que é onde tem todos os nutrientes básicos pra que aquele grão seja melhor possível pra gerar outra planta. Então, quando eles tiram esse germe de trigo, toda farinha que for ali, no meio ali, eles vão moer, vai sair a farinha de trigo. E perto da casca ali, eles vão moer também e vai sair aquela farinha de trigo que você conhece muito bem, que se chama farinha de trigo integral. Por isso que ela é um pouco mais amarrosada, ela é um pouco mais, como que eu posso dizer pra você, ela é um pouco mais amarrosada, a gente chama aqui na padaria do Saba como uma farinha de trigo suja, porque ela tem tudo ali, ela tem até pedacinho da casca mesmo, que eles moem junto pra fazer a farinha de trigo integral. Geralmente, pra fazer o ponto de véu na farinha de trigo branca, ela é mais fácil. Você consegue entre 15, 20 ou 30 minutos fazer o ponto de véu. Então, você escolhe o tipo de sova que você quer e faz, e vai, na pressão mecânica aqui com as mãos, você vai fazendo a sova e você atinge o ponto de véu pra que os pães fiquem melhores e mais macios. Tá bom, gente? Agora, a outra farinha de trigo integral, ela é dificilmente você vai conseguir dar o ponto de véu nela. Por quê? O que é o ponto de véu? O ponto de véu é quando você estica a massa, ela fica bem macia e bem elástica. E essa elasticidade, quando a fermentação começa a fazer dentro da massa, essa elasticidade não deixa com que a fermentação, aquele gás que tá lá dentro, saia pra fora. Se você não consegue o ponto de véu, quando a fermentação ocorrer, ela vai sair pra fora, o gás vai sair pra fora e o pão vai murchar. Ou então vai encher de bolhas e as bolhas vão estourar com o pão antes de assar ou estourar com o pão assando e vai sair o gás e vai abaixar também. Então, a farinha de trigo integral, você não consegue muito, você precisa de mais tempo pra atingir o ponto de véu. Porque ela tem umas sujeirinhas nela, você pode perceber, se você tiver uma farinha de trigo integral na sua casa, você pega e você vai perceber o quê? Que ela tem uns farelinhos assim, ó, no meio. Então, quando você vai atingir o ponto de véu, quando você chega quase a atingir o ponto de véu, o que que acontece? Aqueles farelinhos furam aquele ponto de véu e o gás sai e o pão abaixa. Então, demora um pouco mais pra você fazer o ponto de véu quando a farinha de trigo é a farinha de trigo integral. Ou seja, farinha de trigo suja, que a gente fala aqui que tem várias coisas moídas ali no meio. Tá bom, gente? Que pra saber qual farinha de trigo é melhor, geralmente eu não falo muito pra vocês qual tipo de farinha de trigo é melhor. Farinha de trigo, bom pra fazer um pão, é a farinha de trigo branca. Por que eu gosto de fazer os pães com a farinha de trigo branca? Porque o miolo do pão, eu gosto, ele precisa ficar branco. A casquinha de cima do pão pode ficar amarelada, não tem problema. Mas o miolo dentro precisa ficar branco mesmo. Uma farinha que eu ensino muito pro pessoal usar aqui pra fazer os pães modelados, os meus pães aqui que eu faço, que tem que ficar o modelo mesmo, eu gosto de ensinar pra eles a comprar aquela farinha de trigo que a gente compra no atacadão. Ela tá escrito farinha de trigo especial para pastel. Essa farinha é muito boa pra fazer os pães. Mas se você não conseguir, no finalzinho aqui da live, fica aí, não sai não, que eu vou explicar como fortalecer a farinha de trigo pra que a gente faça os pães modelados e que os pães não fiquem nem batumados e nem murchem, nem na hora de crescer a massa e nem na hora de assar no forno, tá bom? Eu vou ensinar pra vocês daqui a pouco como é que a gente faz pra farinha de trigo ficar forte. Eu vou ensinar pra vocês aqui.